A CIDADE NO BRASIL 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 É A APROCIMAÇÃO DO FLAMINENSE COM O Zagueiro Lateral Fabiano No Palmeiras Ele que não vem sendo Muito utilizado por lá Também está na mira aqui Quem sabe Esses desfechos Positivos Cheguem Essa semana ainda Para cumprir Essa promessa Teoricamente Que o Mário falou Te trazer logo Dois reforços Fica faltando ainda O nome para a lateral esquerda Que a gente está apurando Assim que nós Trouxermos a informação Se tivermos a informação Evidentemente A gente vai trazer Para todos vocês Bom Quem fala com a imprensa Hoje é o goleiro Muriel Ele que vem sendo titular Desde o jogo Contra o Penharol Tiveram dois lances Contra o São Paulo E contra o Inter Que muita gente Achou que ele falhou Outros o defenderam Falou que isso é Falta de ritmo de jogo De tempo de bola E no gol do Inter Sobretudo ainda teve gente Falando que isso foi falha Da comunicação O goleiro falou Sobre esses lances Falou também Sobre a sua estada Aqui no Fluminense Sua chegada Como é que é o grupo Como é que é trabalhar Com o Fernando Diniz E o que se pode esperar Do Fluminense No Campeonato Brasileiro Claro que você vai conferir Todas as informações Aqui no nosso portal Saudações Tricolores.com Aqui a notícia É Tricolor E a gente Vem sempre buscar Mas ä Seu Asi 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 Obrigado.